Você gostaria de abrir um comércio de que? Calçados De calçados Então tá bom E hoje você não abre esse negócio Por que? Qual é o principal fator? Qual é o principal impedimento de você abrir isso? Financeiro É o financeiro? Então vamos resolver o problema dela Tá bom? Eu vou dar aqui 100 reais Pra ela começar o negócio dela Tá bom? 100 reais dá pra começar o negócio? Não Dá ou não dá? Dá Tem sapato que custa menos de 100? Existe sapato que custa menos de 100? Então toma aqui, dá pra ela começar Essa eu tô te dando Ela consegue comprar um sapato hoje Sabe por que ela não faz isso? Porque o ser humano não consegue trabalhar com o pouco Tudo que é pouco A gente não contabiliza como possibilidade É pouco dinheiro É um sapato É um sonhozinho Só tenho dois amigos Você começa sempre a se martirizar Mas nunca usa o pouco que tem Só que com 100 reais ela consegue sim Se fosse qualquer outro negócio Meu sonho é trabalhar na bolsa de valores Ela podia pegar esses 100 reais Comprar chocolate Começar a fazer bombom Com dinheiro do bombom Comprar o que ela precisa pra entrar no mercado de valores Ou seja, a verdade é que o pouco que tá na tua mão É o início de algo grande O ser humano tem essa dificuldade Se é pouco, não dá Às vezes Você quer fazer um bolo em casa Mas tem pouca farinha, pouco ovo Você fala Não dá A verdade é que sempre dá Bota um pouquinho mais disso Um pouquinho mais daquilo Né? A gente fala assim É um ditado que todo mundo usa Quando vai chegar mais gente na sua casa Você fala assim Bota água no? Feijão Feijão é o mesmo Não vai aumentar o feijão Lá você bota mais? Mais água Porque sempre tem como usar o que você tem Sempre dá pra ficar Pra prosperar Pra fazer crescer Fazer entender o que você tem Mas nós temos como seres humanos Uma limitação mental De que se é pouco Não vai dar Eu tenho pouco conhecimento Então não vai dar pra fazer isso Eu tenho poucos amigos Então nunca vou conseguir Tal coisa Eu tenho pouco dinheiro Então não vou abrir meu negócio Eu tenho pouca fé Então não vou conseguir O que Deus me prometeu Nós sempre criamos Nós Não Deus E nem o diabo Coloca isso na nossa cabeça É coisa do ser humano mesmo O ser humano fala Se é pouco Não dá E aí vem a Bíblia E contraria Tudo o que você acha Porque a Bíblia diz assim Quem for fiel No? Sobre Muito Te colocarei Isso quer dizer Que Deus Nunca Está grande Deus Nunca vai dar O comércio De sapatos Pra ela Pronto E se der Vai perder Não sabe administrar dinheiro Não sabe lidar com fornecedor Não sabe tratar funcionário Não sabe qual é o melhor ponto Não sabe qual é o melhor fornecedor de sapatos Ela não sabe um monte de coisa Se começar grande Vai quebrar Tudo que começa pequeno Tem maior chance de prosperar O problema é que a gente não sabe lidar Enquanto estamos pequenos Nós não sabemos lidar Enquanto temos pouco ainda Eu quero muito dinheiro Não sabe lidar com cem reais Vai lidar com dez mil Deus te dá dez mil Você gasta em uma semana Como é que ele vai te dar cem mil A Bíblia diz que se Vírgula Você for fiel no pouco Ele te coloca sobre muito Ou seja A medida de Deus É o pouco Se Deus quer fazer alguma coisa Na tua vida Ele vai te dar Pouco Estranho tudo que começa grande Porque o que nasce grande É monstro E monstro não existe Pior Então você vai começar com algo Que vai desfarelar Porque não existe Não é real Agora quando Deus coloca um amigo Você pode daqui a pouco Ter uma rede de amigos Quando Deus coloca cem reais Daqui a pouco você pode ter Cem mil reais Quando Deus coloca um projeto Daqui a pouco você Desfruta De vários projetos Deus sempre vai fazer O teste do pouco Na passagem Dos cinco pães e dois peixinhos Multiplicação dos pães Que você conhece Tinha quantas pessoas Para comer? Cinco mil homens Fora mulheres e crianças No mínimo dez mil pessoas Dez mil no mínimo Quanto tinha de comida? Pouco ou muito? Vamos botar na linguagem Pouco ou muito? Pouco Dava para alimentar? Não Mas com o pouco que você tem Na mão certa Alimenta todo mundo O problema é que O problema é que o pouco que você tem Virou um freio Virou um limite Para você Você fala Não vai dar Ou então Já que não tenho muito Vou guardar esse pouco E nunca tem mais Nunca prospera mais Nunca consegue mais Nunca multiplica Porque você está guardando O que era para investir Você está escondendo O que era para multiplicar Parábola dos talentos E Mateus 25 Fala sobre isso O senhor vai viajar Chama seus servos E fala Toma aqui um talento Para você eu dou dois talentos E para você eu dou cinco talentos Passou um tempo Esse senhor voltou E foi cobrar O pouco que ele tinha deixado Afinal de contas Mesmo ele tendo deixado cinco Com um Cinco é muito ou é pouco? Pouco Então mesmo que tinha mais Do que todos os outros Ainda tinha pouco Que era só cinco talentos Mas o que tinha cinco Multiplicou em dez O que tinha dois Multiplicou em quatro E o que tinha um Enterrou Repara que Deus dá Conforme a capacidade Às vezes você está pedindo Deus me dá dez Ele fala Não vou te dar um Porque esse um você vai enterrar Sabe nem multiplicar para dois Está pedindo dez O final da história O senhor fala assim Para quem enterrou Um talento Mal Servo E infiel Porque foste infiel No pouco Você não vai ser passado Para a próxima fase Você não vai ver O próximo nível Ou seja Não vou te colocar Sobre o muito E agora tem o seguinte Até o pouco que você tem Vai ser tirado Pega o pouco que você tem E dá para quem multiplicou Para dez Porque quem sabe Transformar pouco e muito Sempre vai receber mais Amém Amém E dá a farinha de raio Falando Não dá para fazer nada com isso É uma questão de mentalidade Repete comigo Mentalidade Tem gente que com dois ovos Fala assim Dá para fazer um almoço bom Eu faço O 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 E bota 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 alguma coisa Bota Aquela cebolinha já vencida Mas para misturar ainda Você dá um jeito Tem gente que fala assim Eu só tenho dois ovos Não dá para receber ninguém aqui em casa Esse Deus me abandonou A mentalidade define para você Se você consegue usar pouco Ou reclamar do pouco Todo mundo que reclamou do pouco Na Bíblia nunca teve nada Todo mundo que usou O pouco que tinha Multiplicou O segredo não está na quantidade Está na forma de uso Eu não sei o que Deus já confiou na tua mão Eu sei que se você não multiplicar Ou seja, se você enterrar Quem tem mais vai tomar de você Está na Bíblia Mateus 25 Você já viu aquele dito popular Que diz assim O pobre fica cada vez mais pobre O rico fica cada vez mais rico E o pobre fica cada vez mais pobre Alguém já citou isso? Isso é verdade Não é um dito popular É um versículo bíblico Adaptado para o povo entender Porque aquele que tinha um Perdeu para quem tinha cinco Na verdade multiplicou para dez Ou seja, quem não sabe multiplicar o que tem Vai perder o que tem para quem já multiplicou Está na Bíblia Está na Bíblia O que você tem O pouquinho que você tem Você ainda pode perder se dá mole Então para de reclamar Para de dar desculpa Para de se esconder Atrás do pouco que tem Começa a usar o que você tem Tem algo que você pode fazer hoje Que vai colocar esse pouco que você tem Debaixo de uma ordem de Deus E as coisas vão começar a acontecer A tua casa vai ser impactada por isso A tua empresa que talvez ainda nem começou Vai ser impactada por isso Os filhos e os filhos dos teus filhos Vão comer dessa bênção Que vai começar pelo pouco que você está investindo Tchau 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 Amém.